Mas, perfeito o que eu queria fazer, devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar.